Música 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 Isso ai galera, o Sabadão estamos aqui na São Paulo Para aqueles que os malucos aqui vovam E ai, tranquilão? Daquele jeito Super tranquilão Quenta ai, quem a gente colocou nessa roubada? O Careca Tá ali pra dentro? Cadê o Careca? Fala ai Careca Ele é o culpado? Tá sabendo que essa aventura começa a 12 mil pés a mais de 10 km por hora O importante é onde ela começa É que ela tem medo Deve ser bom, porque ele faz várias vezes Ele e a Tássia Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima? Rapaz, então vem pra nossa frente, sorria você seu paparazzo ai na aventura Vamos que vamos? Vamos! Até daqui a pouquinho nos vemos lá em cima Pai, até as caem por hora Pai tio Música 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 Vamos lá pra cima, tá bom? Tá bom. Espera daqui a pouquinho, próxima parada dos rupers. Aí a brincadeira fica séria. Vamos que vamos? Claro. Valeu, vamos mesmo. Vamos. A Bicina. A Bicina. A Bicina. A Bicina. A Bicina. Hear the sound of the fallen rain, Coming down like an Armageddon's flame. All the shame, The ones who've died without a name. In the dark's howling out of key To a hymn called Faith and Misery And bleed the company lost the water dam I beg to dream and defend from the whole of lies This is the darling of the rest of our lives On all the days If the truck's falling out of time Although the podcaster has crossed the line To find the money's on the other side Can I get a love for the day? And there's a flag of the wrong way And there's a flag on the floor Tell us about this adventure 10, thank you Thank you for every second Thank you Welcome to São Paulo, my dear Canepola Thank you We're together We're going to talk I'm going to go Come on E aí, e aí a família aqui, tudo reunida, e aí, é a turma do Tom, mais um doido aqui, mais um doido, a culpa dele, ó, de novo, de novo, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, senta nessas roubadas, viu que tá aqui, agora já foi, tá amarradão, entendeu o treinamento, meu irmão? Sim, em escândalo eu não vou esquecer de nada não, você viu que não pode esquecer, né, tá que eu repito, beleza, vou lá, eu sou o Renato, velho Balbalmi, bora, 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 Aí, né, 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 né Every day's the same, driving me insane, just take one step back, I'm getting my life on track, realizing now, how you break me down, I'm in such a better place, without you Se o barracado não funcionar, ele vai fazer companhia! Tá voando, Balbi, tá voando! É, 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 agora já era, Balbi! É, é, dá pra pegar um táxi ainda mais tempo, velho! Chama o Uber! Ih, fudeu, só tô me dizendo! Já sabe, se não fizer errado, se não fizer errado, o que acontece, velho? Eu vou fazer tanto bilhetinho! E aí, Balbi? Quer te falar da altura? Tudo bem? Tá na metade! Puta que pariu! Nossa! Ainda faltam 4 mil pra chegar no pio! Falta 12 mil! 6? 12 mil! Graças a Deus! Vamos lá! Vai ser 5 minutos antes de desespero! 5 minutos antes de desespero! Bora! Música Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.